Fala, rapaziada, beleza? Ou fique estrelas e vindos a mais um vídeo E, bom, eu sou o Oli, tamo aqui pra fazer, tipo, uma experiência, digamos assim Uma coisa diferente aqui no canal Que é o quê? Bom, vocês sabem que eu tenho uma Nerf, né? Essa arma aqui, ó Essa arminha bonitinha Bom, oi, então, eu falo, nossa, essa arminha não vai fazer nada Essa arminha é de brinquedo, não sei o quê Bom, a ponta dela é de borracha Dói pra caramba, isso daqui pega no olho, velho Isso daqui dói demais E o que eu vou fazer? Bom, eu vou deixar essa balancinha posicionada em algum lugar aqui na cozinha, tá ligado? E eu vou tirar Vamos ver se essa arminha tem potência, tipo, de entrar dentro desse negócio Bom, é só um negócio bizarro Eu acho que entra Eu acho que entra Então, meu, comendo aí embaixo, você acha que entra ou você acha que não entra? Deixe aí nos comentários também Deixe seu like se você quiser mais experimentos como esse Eu posso fazer qualquer coisa, sei lá Deixe aí embaixo, sei lá Não sei Pode deixar a sua questão à vontade, beleza? Então, eu vou posicionar em algum lugar Acho que eu vou colocar ali Não sei onde que eu vou colocar E eu já volto Bom, vamos pro primeiro tiro aqui, então Vamos lá 1, 2, 3 e... Nossa, velho Entrou, mano Falei pra vocês que não é uma Nerf normal, filho Falei que ia entrar o negócio Vamos dar mais um aqui Não entrou dessa vez Vamos lá Terceiro tiro O primeiro não entrou O segundo não Vamos ver se o terceiro vai Eu vou bem mais de perto agora Mano, agora, mano Acho que vai enfim Calado andando assim Vamos lá Não entrou, mano Só bateu e voltou, velho Caraca Então, eu acho que Quanto mais longe Mais chance é de pegar Não sei Sei lá Vou um pouco mais longe de novo agora Vocês lembram que o primeiro entrou O segundo não E o terceiro também não, né Vamos aqui, então, pro quarto tiro Eu espero que entre Vamos lá, vai 3, 2, 1 e... Nossa, eu sujei tudo O que você tá fazendo, Gabriel? Tirando uma melancia Olha a melancia agora Olha a parede ali Ai, Deus Vai tudo a geladeira, certo? Não, só vai a melancia Você vai comer ainda? Eu não, claro que não Eu como, eu como Não vou desperdiçar a comida Não, eu vou comer Vamos comer? O que você jogou na melancia? Eu atirei a balinha Você lavou? Lógico que eu vou ver Não sei, te conheço já Tá? Tá? Tchau Tchau